Venho para mais esta notícia que chega, infelizmente morre um grande ator do filme Exterminador do Futuro quer saber quem é. Conto para vocês, mas antes peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhuma notícia do mundo dos famosos. O ator Ara Boin, famoso pelo papel de Dr. Peter Silberman nos filmes da franquia O Exterminador do Futuro morreu no Havaí, aos 81 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família do artista. Um amigo de Boin revelou à revista Variety que ele lutava contra um câncer de pulmão desde o ano passado. Nos três primeiros filmes de O Exterminador do Futuro, Boin deu a vida ao psicólogo criminal Dr. Silberman, que era trazido para interrogar o Kylie Hiss de Michael Biehn no primeiro filme. Além da franquia Exterminador do Futuro, o artista atuou nos longas Living Imperil, The Princess Luke's City, Marked for Death, My Step Motoriza Alien, entre outros. Ele deixa sua esposa Kathy, a enteada Ruby, e os netos Kimi Abaresia e Kimo Harbin. Um grande ator que ficou muito conhecido pelo papel Dr. Silberman do Exterminador do Futuro, mas que infelizmente nos deixou, mas deixa um legado de boas atuações em vários filmes que ele descanse em paz e Deus reconforte o coração de todos os familiares. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!